Ele veio me comunicar como capitão da equipe que os jogadores do Flamengo estavam sendo ameaçados pelo árbitro. E como capitão da equipe ele tem o direito de conversar e saber por que está acontecendo. Então ele veio me comunicar, olha, o árbitro está ameaçando todos os jogadores do Flamengo. Aí eu falei, mas eu não posso fazer nada, não tenho como fazer alguma coisa. Estou dentro dali de fora, não tenho como eu tomar nenhuma atitude. A única coisa que a gente tem que lamentar é se aconteceu isso, que não pode ser dessa forma. Mas a conduta do Heber dentro do jogo, no mínimo, deixa uma certeza que eu acho que o Ronaldo teria necessidade, com tanta experiência que ele tem, não teria necessidade de me comunicar fora do campo o que estava acontecendo. Mas a atitude do árbitro dentro do campo, com seis cartões amarelos para o Flamengo e nenhum cartão amarelo para o Figueirense, e a gente que tem muita experiência no futebol, nas condutas dos cartões, a maneira como estava dando. Então tinha alguma coisa e a cara do Heber, se vocês pegaram que deve ter essas coisas, a cara do Heber fazendo algumas situações, tipo assim, falando isso, aquilo, aquilo outro, fazendo careta disso, aquilo, aquilo outro. A CIDADE NO BRASIL